A guerra na Ucrânia não foi esquecida este domingo durante o Conselho de Ministros franco ou alemão. No Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron e Olaf Scholz reafirmaram mais uma vez o apoio a Kiev. O chanceler alemão garantiu que a ajuda vai continuar durante o tempo que for necessário e de uma forma abrangente em defesa do projeto de paz europeu. Olaf Scholz continua sem garantir o envio de tanques para a Ucrânia e para além de Kiev, há vários governos, como os dos países bálticos, a criticar o argumento de que não se deve provocar o agressor. Este domingo, na cerimónia que comemorou os 160 anos da revolta lituana e polaca contra a Rússia, o presidente Guitanas Nauseda disse que a decisão não é correta e é imoral porque todos os dias custa muito, em primeiro lugar, à Ucrânia, que perde o bem mais precioso vidas humanas. Em França, várias figuras políticas pedem que Paris tome iniciativa e envie tanques Leclerc para a Ucrânia. Este domingo, Emmanuel Macron foi questionado sobre essa possibilidade e disse que nada é impossível.